Alô, queridos alunos da primeira série, mais uma aula de história, onde a gente vai estar trabalhando as correções das atividades do período de 8 de junho a 25 de junho. A gente vai estar trabalhando sobre a civilização greco-romana. Espero que vocês entendam e muita saudade de vocês. Antes de começar, eu trouxe para vocês um pequeno resumo sobre o que é a sociedade ateniense. A sociedade ateniense estava dividida em três grupos distintos, que eram cidadãos, homens livres, com mais de 18 anos de idade, com serviço militar cumprido, e filhos e pai de mãe ateniense. Somente eles possuíam direitos políticos para participar da vida política na polis. Ou seja, os demais não tinham esses direitos. As mulheres e as crianças não faziam parte desse grupo de cidadãos, porque a mulher não tinha muitos direitos na sociedade, extremamente discriminada, e ela só tinha, era considerada apenas a procriadora, apenas. Os metecos, que eram estrangeiros que habitavam em Atenas, não tinham direitos políticos e estavam proibidos de adquirir terras, mas podiam dedicar-se ao comércio e ao artesanato. Em geral, pagavam impostos para viver em Atenas e estavam obrigados à prestação de serviço militar. Os escravos, que formavam a grande maioria dessa população ateniense, que era a base da sociedade, a base da pirâmide social, eram prisioneiros de guerra ou filhos de escravos. Executavam a maioria dos trabalhos mais pesados na agricultura, nas minas e nos serviços domésticos. Os escravos eram considerados propriedade do seu senhor e não tinham liberdade nem direitos políticos, embora houvessem leis que os protegiam contra excessos e maus tratos. Menos mal, né? Isso não quer dizer que eles eram pessoas privilegiadas na sociedade. A atividade do dia 8 e do 6, ela pede que vocês façam uma análise sobre essa sociedade ateniense, marcando as alternativas verdadeiras ou falsas e justificando. A questão 1, aliás, perdão, a questão A, ela era formada por cidadãos que possuíam privilégios políticos e econômicos na cidade, concentrando-se as terras e ocupando os principais cargos políticos, pelos metecos, homens livres que pagavam impostos e que se dedicavam ao comércio, ao artesanato e pelos escravos, que não possuíam direitos políticos. Essa questão, então, ela é verdadeira, né? Porque a sociedade, ela era formada por esses cidadãos e eles tinham realmente esses privilégios políticos e econômicos, né? Essa configuração é a anterior que eu mostrei a vocês, né? A questão B, que é uma questão falsa, né? Aqui tá dizendo que a sociedade era formada por metecos, que já é uma inverdade, que os metecos eram estrangeiros, né? Que possuíam privilégios políticos e econômicos. Eles não possuíam, né? Esses direitos, né? Concentrando as terras e ocupando os principais cargos políticos. Também é uma inverdade. Quem tinha esses privilégios políticos e econômicos eram, né? Os cidadãos, né? Pelos cidadãos, homens livres que pagavam impostos e dedicavam ao comércio e artesanato. E pelos escravos que possuíam direitos políticos. Os escravos não possuíam nada, pessoal. Eles não tinham direito a nada, né? E eles tinham sua vida ainda, né? Dominada pelo senhor. Por isso ela é falsa, né? Ela é falsa porque os escravos não tinham direito algum, né? E tinha também os metecos, não é verdade, porém, né? Os escravos, eles não tinham direito algum. C. Ela é formada pelos cidadãos que não possuíam privilégios políticos e econômicos na cidade. Pelos metecos, homens livres que pagavam impostos e que se dedicavam ao comércio e artesanato pelos escravos. Que não possuíam direitos políticos. A questão C. Ela é falsa porque não era formada só por cidadãos, né? Formada também por metecos e também por escravos. E esses cidadãos, eles possuíam sim privilégios políticos. Ao contrário do que está dizendo na questão. E a sociedade dos metecos, como vocês viram, eram os estrangeiros, né? Que faziam parte do artesanato, que tinham trabalho de artesanato e comércio. D. Apenas foi a primeira cidade grega a desenvolver a democracia, em que grande parte da população poderia ocupar as principais cargos políticos. Os metecos, por exemplo, tinham acesso às teias e possuíam um grande prestígio social. Os cidadãos eram considerados ricos, mas aceitavam a participação popular do governo da cidade. Outra imperdade, né? Realmente, a Grécia, a cidade grega, Atenas, foi palco da democracia, né? E não é verdade que grande parte da população podia ocupar esses cargos políticos. Como está dizendo lá no início, os cidadãos que eram os detentores de poder dessa democracia. Então, na verdade, não era uma democracia coisíssima nenhuma. Os metecos, por exemplo, né? Eles não tinham acesso a essas teias e nem possuíam um grande prestígio social, né? Dentro do governo da cidade. Então, os cidadãos não eram todos considerados ricos, mas eram os verdadeiros donos da terra. E aceitavam raramente a participação popular no governo da cidade, né? Então, aqui mostra para vocês questão a questão. Atenas e Esparta eram cidades completamente diferentes, né? Aqui eu coloco para vocês um pouquinho dessa ideia, né? Sobre Atenas e Esparta, né? Havia uma grande diferença entre organização social e política, né? Uma vez que, em Esparta, a política era também direcionada à mulher, já em Atenas isso não acontecia. Atenas era uma cidade de navegadores, agricultores, filósofos e artistas, porque lá foi considerado o berço da cultura e democracia grega, ao contrário de Esparta. Esparta, por outro lado, era uma cidade militarista, porque eles visavam muito a questão militar, né? A guerra, a aristocracia conservadora. A educação em Atenas tinha como objetivo a formação completa do homem, nos aspectos físico, intelectual e artístico. Por que isso? Porque eles visavam muito e valorizavam muito a questão cultural, né? Mas isso não quer dizer que todos tinham direito a isso. Em Esparta, a educação tinha como objetivo dar cada indivíduo a perfeição física, né? Os grandes guerreiros, no exemplo disso, são os 300, né? Tem que ter um filme que fala sobre isso. Coragem e disciplina para que se tornassem um soldado ideal. Então, tudo era voltado para o contexto militar. Continuando a atividade aí, através da leitura sobre a semelhança diferente entre Esparta e Atenas, façam um quadro colocando essas características separadas por cidade e estado. Atenas e Esparta, aqui eu fiz um apanhado, né? Mas vocês poderiam separar o que é de Atenas e o que é de Esparta, mas só para vocês terem uma noção. Atenas e Esparta foram duas cidades-estados, seria uma semelhança entre elas, né? Com grandes poderes na Grécia Antiga, porém, para se desenvolverem, foram organizadas de maneira bem diferente, muitas vezes até antagônicas. O que é antagônica? Completamente ao contrário. Nesse sentido, a comparação entre as cidades-estados de Esparta e Atenas nos oferece um quadro de contraste muito interessante. Dessa forma, podemos entender a diversidade cultural encontrada nesse território. Então, cidades tão próximas, mas com diferenças marcantes. As formas de concepção do mundo, os papéis desempeados pelos sujeitos sociais, as instituições políticas, valores e tradições desses dois povos são de grande utilidade para que possamos, assim, apagar a impressão de que existe um povo grego marcado pela mesma cultura. Apesar de fazer parte do mesmo território, uma cultura completamente diferente. Apenas, como foi falado, valorizava mais a questão filosófica, cultural e democrática, apenas a questão valorizada ao perfil guerrístico, o militarismo, onde, desde pequeno, as crianças eram condicionadas a serem bons guerreiros. Então, mostrando uma diferença muito grande entre as duas cidades. Continuando aí a questão 3, né? Está pedindo para vocês falarem sobre os períodos históricos gregos, né? E colocar duas características em relação a cada um desses períodos. O que eu coloquei para vocês em evidência, em amarelo aí, para vocês terem noção de quais são esses períodos que estão todos no texto, né? É o período pré-homérico, que é o período inicial da formação do povo grego, marcado pela existência de duas grandes civilizações, né? A micênica e a minóica. O período homérico, né? Que é o... Dizem, né? Na história grega que é a consolidação do mundo grego, que passa por uma grande ruralização com a invasão dórica. E existe pouquíssimos registros sobre essa fase, infelizmente. E a vida, né? Vai girar em torno do gênios, que é a sociedade gentílica. Que vai haver um recuo da civilização, né? Eles vão ter um problema de crescimento cultural nesse período. É o período arcaico, marcado pelo surgimento da Apólis, que é um período muito importante, né? É o nascimento das cidades-estados, no qual as duas mais importantes é Atenas e Esparta. Onde o modelo da cidade-estado é evidenciado na Grécia. O aumento populacional leva os gregos a mudarem-se e a procura de novos locais, né? Para o crescimento dessa civilização. E surge também o alfabeto fonético. O período clássico, período de maior com o desenvolvimento dos gregos, marcado pelo florescimento da cultura grega com a filosofia. Esse período vai presenciar a rivalidade entre as duas grandes cidades-estados gregas, né? Que é a guerra do Peloponeso, né? Que é entre Atenas e Esparta, onde eles vão lutar, né? E o demanda de poder. O período helenístico, né? Onde a Grécia foi conquistada pela Macedônia, ou seja, por Alexandre, o Grande. Alguém já deve ter visto falar sobre ele, né? Iniciando-se a fase de fusão da cultura grega pelo Oriente. O Alexandre, o Grande, faz esse movimento. Seu fim ocorreu quando a Grécia se converteu em um protetorado de romanos, né? É invasão, né? Diante do que o vídeo descreve, quais os movimentos floresceram na Grécia e quais os filósofos mais importantes? Foi, no caso, a cultura ocidental, né? A literatura, que é considerada das sabedorias mais antigas, né? A filosofia. E os filósofos mais importantes desse momento é Sócrates, Platão e Aristóteles. Inclusive, o Aristóteles, né? Ele viveu nesse período helenístico aí, acima. E ele, né? Ensinou, né? O Grande, Alexandre, o Grande. Na questão da formação do mapa conceitual aí, do dia 17 do 6, eu trouxe pra vocês aqui, né? Um modelo, né? De um mapa bem simples. Um mapa conceitual, um mapa mental sobre a sociedade romana, tá? Porque aí a gente já entrou na sociedade romana. Deixando pra trás, então, a Grécia. Nós agora vamos conhecer um pouquinho sobre Roma. Aqui, né? Mostra pra vocês um exemplo da lenda, que é a lenda mais importante de Roma, né? Que é a lenda de Roma, que eu lembro, né? Que foi aumentada por uma loba, que é chamada Fundação, né? Nessa Fundação conta-se essa lenda, né? Claro que a gente sabe que isso é um mito, né? E a Roma foi fundada por volta de 753 anos de Cristo, na região do Lácio, por povos latinos, né? E isso é uma versão dos historiadores, né? Que contam a história romana. A sociedade era formada por patrícios, donos das terras, clientes, plebeus e escravos. Essa aqui é a pirâmide social. E aqui a gente colocou algumas características relacionadas a todos eles, né? Como os patrícios eram os donos dessas terras. Os clientes eram plebeus associados com os patrícios. Já os plebeus, homens livres que não possuíam direitos políticos. E os escravos, né? Que eram plebeus endividados ou prisioneiros de guerra. A gente mostra também aí que essa sociedade romana existia também muitas desigualdades sociais. Os reis da monarquia, os principais de romana, foi Rômulo, Numa Pompilho, Túlio, Hostilho, Anco Márcio, Tarquínio, Sérvio Túlio, Tarquínio, o Soberbo. São nomes de alguns reis que às vezes aparecem no vestibular, né? Aparecem no Enem. Política. A política deles é a Assembleia das Cúrias, formada por cidadãos em idade militar, responsáveis por decretar leis. Havia o Senado, o Conselho de Anciões, que é esse Conselho de Anciões, que é pessoas mais velhas, que eram elegidas pelos reis. No caso da Roma Monárquia, nós estamos vendo esse primeiro período. Porque a Roma está dividida em três períodos, que é a monarquia, a aristocracia e o império. No final do século VII, Roma foi dominada pelos etruscos. E essa expulsão dos etruscos acabou decretando o fim dessa monarquia, da qual vai surgir outro movimento, que a gente vai ver em um outro processo. Continuando a atividade, né? Depois do mapa mental, pede-se que vocês façam um questionário, respondam um questionário. E daí pergunta-se qual a localização geográfica da Roma Antiga. A Roma Antiga, ela está situada no centro da Península Itálica, né? Região Mediterrânea do continente. Inclusive lá no textinho eu coloco para vocês um mapa, para vocês se situarem, né? No continente europeu, a Península tem o norte, os Alpes, e a leste o mar Adriático. E ao oeste o Tirreno e ao sul o mar Mediterrâneo, que é um mar muito importante. Um mar de grande comércio. A questão 2. Como estava dividida a organização romana? Dê duas características de cada período. A organização romana, como eu disse anteriormente, ela está dividida em monarquia, república, né? Que é a aristocracia e império. A monarquia é a sociedade formada por três classes, os patrícios, os prebeus e os clientes. A república. Vai haver uma luta de classes aí dos patrícios, que estavam para preservar os privilégios, defender seus interesses políticos e econômicos. E os plebeus que não queriam mais ser dominados, né? Inclusive tem um momento aí que chama a lei das doze tábuas, que a gente vai ver posteriormente, que mostra a briga desses dois, dessas duas classes sociais, que são os plebeus e os patrícios. O império se expandiu expressivamente até 117 d.C., né? Com cerca de seis milhões de quilômetros quadrados estavam sobre o império romano. Ou seja, nesse período, Roma, ela teve seu auge, né? Conhecida como o grande império romano, mas que também, no final, vai ter sua decadência. Onde se desenvolveu a civilização romana? Diz a lenda, né? Que foi fundada em 753, né? Por Romulo e Remo, filhos de gêmeos do deus Marte e da mortal Réia Sílvia. Ao nascer, os dois irmãos foram abandonados junto ao rio Tibre e foram salvos por uma loba que os alimentou e os protegeu, né? Essa é a lenda da civilização romana, né? Como ela vai surgir. Como foi o nascimento de Roma? Esse nascimento, como eu disse, é uma história mitológica, né? Que fala que essa loba ornamentou dois gêmeos, né? E que vão se unir, né? Em 753, que é o personagem de Romulo e Remo, considerado o primeiro soberano romano, né? E foi ele, então, Romulo, que fundou a cidade de Roma. O gabarito do dia 24, né? Que é a última atividade, né? Que é uma atividade de questionário também, né? Que tem um texto onde vocês vão ler um pouquinho mais e descobrir um pouco mais sobre o período de auge da civilização romana. E aí perguntam por que os romanos passaram a chamar o Mediterrâneo de Marenostrum. Marenostrum é uma palavra, né? Em latim, né? Que vai ter um significado muito importante para os romanos, né? Após dominar toda a Península Itálica, que está lá no mapa, que vocês têm ela como visualização, partiram para a conquista de outros territórios. Com um exército bem preparado, que era o marco, né? Do Império Romano. Esse exército muito poderoso e muito bem organizado, né? Venceram os cartaginenses nas guerras cúnicas, né? E essa vitória foi muito importante, pois garantiu a supremacia romana no mar Mediterrâneo. Descreva o que foi a política do Pão e Circo. E ela tem uma relação com o mundo de hoje? Relaxa sua opinião. A política do Pão e Circo, né? Nada mais é do que o processo de alienação do cidadão, né? A Roma Antiga fazia esse movimento, né? Lá no passado, para tentar alienar a sociedade, para não ver os problemas que estavam ocorrendo no Império. Como ficou conhecida, era o modo como os líderes romanos lidavam com a população em geral, para mantê-la fiel à ordem estabelecida, em conquistar seu apoio. Era um tipo de populismo, né? Eles davam o pão, divertiam a sociedade e a sociedade esquecia dos demais problemas. Era uma política de distração. Olha como é importante isso aí. Distrair o povo, para que o povo não percebesse a realidade do que estava acontecendo no governo. O Pão e Circo se refere à época em que eram realizados espetáculos no Coliseu, que é um grande monumento histórico de Roma, principalmente, e era a distribuição da população, né? O tribo, o pão, o pão e o circo. Era uma política voltada para a distração do povo, para evitar revoltas, né? Aqui eu não coloquei a questão se tem alguma relação com o mundo hoje, mas claro que tem, porque aqui eu pedi para vocês relatarem sua própria opinião. Cada um vai colocar da maneira que acha mais conveniente. Porém, houve sim, há uma relação muito grande, sim, hoje com a situação atual, onde o governo cria projetos para tentar alienar a população, para que ela não perceba os seus direitos e comece a questionar os governantes. Há muitos projetos em relação a esse aí que a gente já conhece, né? Que é um modelo muito antigo. 3. A religião e a cultura romana são extremamente ricas e deixaram influências para o mundo ocidental. Relate duas características de cada. Os romanos eram coliteístas, né? Como os gregos, inclusive a religião deles é muito parecida. O que acontece é que na civilização romana, esses deuses mudam os nomes, mas eles acreditam em uma estratégia antropomórfica, né? Ou seja, eles possuíam características e qualidades e defeitos dos seres humanos, além de serem representados por fama humana. Os principais deuses romanos, Júpiter, Juno, Apolo, Marte, Diana, Vênus, Ceres e Baco. O que levou à decadência do Império Romano? Como eu disse anteriormente, Roma tinha um exército muito organizado. O que vai acontecer e vai deflagrar esse império é justamente o quê? O enfraquecimento desse exército. O processo de declínio desse império no ocidente começou em meados do século IV d.C., sobretudo em razão da série de problemas que desde o século III assolava a sociedade romana, com as invasões bárbaras, a crise econômica e a disputa dos militares pelo poder. Com o enfraquecimento do exército, então, o que vai acontecer? Vão entrar povos invasores, chamados de povos bárbaros, que vão começar, então, a tomar conta do Império Romano. Essa crise, então, com o exército enfraquecido, as fronteiras romanas vão ficar o quê? Desprotegidas a cada dia mais. E muitos soldados, sem receber salário, deixavam suas obrigações militares. Isso, então, vai ocorrer em vazões de vários povos chamados romanos. Perdão, chamados bárbaros. Os povos germânicos, tratados como bárbaros pelos romanos, estavam forçando a penetração pelas fronteiras do norte do Império, porque já não havia mais... Então, vamos lá.